Jilin cuidadosamente elabora um roteiro que oferece comentários caprichosos sobre a situação angustiante que se agita entre os Vingadores e os Eternos. Jilin está jogando com seus pontos fortes com os roteiros, certificando-se de não repetir o que veio antes nas caixas de narração anteriores. Eternos, hashtag 11 quase parece essencial para a natureza do evento, dia do julgamento. O confronto de Kingo com os Vingadores é uma cena brilhante onde Jilin se aproveita das implicações políticas no universo Marvel. As conversas entre Druig e Thanos também são extremamente acaloradas e cheias de uma sensação de conflito sedutor. A série Eternos é principalmente focada na caracterização dos personagens individuais, enquanto Jilin lentamente acende uma sensação de conflito entre cada facção. A questão alterna entre os Eternos na Montanha dos Vingadores, os Eternos em Little Hollow e Thanos e Druig. Kingo blefa os Vingadores na Montanha, eventualmente contando a eles sobre o ataque de plasma antes de tentar sem sucesso conter Cap e Pantera Negra, enquanto Ajak ataca o Fantasma Celestial para obter as informações que ela deseja. Em Little Hollow, Tena pede ajuda a Ajak e envia Icaris para obter um dispositivo criado para segurar Macari. Gilgami aparece, e os Três Eternos são capazes de mover a cidade antes que os pesos pesados dos Vingadores cheguem, e uma batalha comece. No Olimpo, Thanos e Druig descobrem outra maneira de obter as informações de que precisam, e forçam seu caminho até a mente de Alars, prontos para enfrentar suas defesas. A arte de Villanova homenageia o artista da série regular Ezad Ribic. Villanova traça uma linha dura que aponta para o realismo. Villanova é capaz de evocar o olhar estoico dos vilões da série com egos inflados como infamitanos. Villanova também empresta muitas sequências de ação pulsantes na edição, o que diferencia a arte um pouco do que Ribic estava trabalhando nos capítulos anteriores. A maior fraqueza de Villanova vem da natureza não polida das linhas em alguns painéis. Há páginas em que os personagens parecem radicalmente diferentes das páginas ou painéis anteriores. Gillen continua provando a cada edição de Eternos o quão talentoso escritor ele é. Este livro dependeu mais do enredo do que da ação durante muito tempo, mas Gillen dá a todos a ação que eles desejam nesta edição. É realmente apenas um preâmbulo para o que parece ser uma batalha maior, mas é tudo muito emocionante e serve para quebrar os despejos de informações em que esse problema poderia ter consistido. Ezad Ribic deixa esta edição para deixar o colega artista Gil Villanova trazer uma sensação impetuosa e hiperenergética à obra de arte. Eternos Hashtag 11 é um conto cheio de ação com escaramuças por todo o livro, tornando o trabalho de Villanova mais desafiador. Ele consegue empregar linhas profundas e uma infinidade de hachuras para envolver o livro em uma atmosfera sombria e arenossa, com sombras desempenhando um papel proeminente em trazer a profundidade por trás das linhas. O colorista Matthew Wilson traz um tom completamente diferente para a mesa, encharcando os painéis com um brilho brilhante e colorido. Mesmo no calor da batalha, os Eternos parecem seres divinos em suas armaduras brilhantes e armas brilhantes, emitindo um charme etéreo. A caracterização ganha o dia nesta edição. Kingo consegue mostrar sua habilidade de atuação, o que é hilário à sua maneira. Tena pensa nas coisas para salvar o dia, especialmente porque a ideia de Karis era mudar a casa da cidade, outra boa dose de humor. Na verdade, há muito mais piadas nesta edição do que na maior parte da série, mas elas são boas e secas, o que se encaixa no tom do quadrinho. Em outros lugares, a raiva de Ajá que pelo Celestial não falar com ela está em plena exibição, e parece um precursor sombrio do que está por vir. Os Eternos de Kieron Gillen tem sido uma estrela de destaque entre os títulos recentes da Marvel Comics, com seu tom consistente e crescente suspense, criando perspectivas promissoras de narrativa em todos os cantos. Há uma sensação de apostas elevadas ao longo da edição, enquanto os heróis andam na ponta dos pés em torno de um gigante adormecido que eles não ousam acordar. Mas o destino tem outros planos para eles. Eternos hashtag 11 se divide em várias narrativas, cada uma retratando diferentes conflitos de diferentes ângulos, e prende os leitores desde a primeira página. Gillen cria a história de uma maneira que usa a ação como um dispositivo de enredo, permitindo que Thanos e os Eternos avancem em direção a seus respectivos objetivos. Da narração poética e atrevida da máquina às trocas espirituosas entre Thanos e Druig, o livro encontra momentos brilhantes de jogo de palavras, apesar do ritmo explosivo da história. O momento de raiva de Ajak não funcionaria tão bem se não fosse pela obra de Villanova. Os lápis capturam o quão assustador Ajak pode ser, e parece incrível. O estilo de Villanova é bem diferente do de Ribic, mas funciona maravilhosamente bem para a edição. A ação parece sensacional, assim como o disfarce de Kingo, e a atuação do personagem realmente vem de todos os painéis. As cores de Wilson tornam os lápis muito melhores, adaptando sua coloração e paleta ao estilo de Villanova. A arte sobre esta questão é uma das mais impressionantes do livro até agora. Eternos hashtag 11 continua a excelente qualidade deste livro. Poucos escritores podem se igualar a Gillen, e esta edição é um belo exemplo do porquê. Ele equilibra a ação e enredo lindamente. Villanova e Wilson formam uma grande equipe, e a arte se encaixa muito bem no roteiro. Eternos é a nata da safra. Eternos hashtag 11 é uma edição intrigante e cheia de ação que também funciona como um posicionamento de produto cuidadosamente elaborado. A edição serve como um prelúdio para o próximo grande evento da Marvel de que era um Gillen, o Dia do Julgamento. Onde os X-Men e os Eternos entram em guerra com os Vingadores. Enquanto a escrita de Gillen, como sempre, está no ponto, movendo os leitores com emoções e emoções intensas, a obra de arte dá um salto perceptível. As habituais ilustrações fotorrealistas de Ribic são substituídas por uma abordagem mais dinâmica apresentada por Gill Villanova. Isso de forma alguma impede a narrativa, e em vez disso, eleva as cenas de luta, enquanto os Eternos e os Vingadores se envolvem em um espetacular buffet de duelos. Eternos o número 11 termina com uma nota alta, dando a Jack uma catarse muito necessária enquanto os Eternos se preparam para a próxima rodada.